Show, quando eu quero falar com Deus, com o padre João Carlos, com as mais lindas canções religiosas do rei Roberto Carlos, ingressos disponíveis na FM Dom Bosco, de segunda a sexta, e no site Simpla, descontos especiais para sócios fiéis do clube de amigos. Dia 9 de novembro, padre João Carlos no Shopping Hill McKinney.